Adolescentes, demais irmãs, irmãos que nos assistem, a paz do Senhor. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nós queremos clamar pelo poder que há no sangue de Jesus sobre as nossas vidas e pedir ao Senhor uma bênção para esta aula. Senhor, passa do sangue de Jesus, que possamos estar com os nossos corações abertos para aprender da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o louvor. Dobro os meus joelhos. Amém. 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 Guia-me, Senhor, pelo Teu amor Paz e segurança quero ter com Jesus Guia-me, Senhor, pelo Teu amor Paz e segurança quero ter com Jesus Meu Senhor Amém, glória a Deus Vamos cantar mais um louvor? Certo homem, príncipe dos judeus Certo homem, príncipe dos judeus Fui ao Mestre e perguntar-lhe assim Bem, sabemos que este é o Cristo de Deus Como pode alguém nascer de novo? Aquele que não nascer da água e do Espírito Não pode ver o reino de Deus Vai daquilo e permanecer fiel Até o fim Glória a Deus Bom é louvar ao Senhor Nós vamos dar início a nossa aula Vocês já sabem que o tema do mês é Bíblia, Palavra de Deus E a nossa aula será sobre Bíblia, Palavra da Vida Nós vamos começar lendo o texto Que está escrito em Mateus 13, 44 Que diz assim Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo Que um homem achou e escondeu E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo O texto está em Mateus 13, 44 Bom, nós já sabemos que a Bíblia, toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse fala acerca de Jesus Jesus é o tema central da Bíblia Sem Jesus não há salvação Nós lemos essa parábola que nós acabamos de ler É a parábola do tesouro escondido E nós sabemos, vocês adolescentes já sabem Que Jesus gostava de ensinar através de parábolas Parábolas é a mesma coisa que história Olha, vocês já sabem disso Então, com esta parábola Jesus falou a seus discípulos Sobre um tesouro escondido num campo Com esta parábola Ele queria trazer um ensino aos seus discípulos Mas quando falamos em tesouro Nós pensamos em algo valioso, não é mesmo? Quando falamos em tesouro Pensamos em ouro, em prata, em joias preciosas Pensamos em bens materiais preciosos Mas Jesus não falava de riquezas deste mundo, não Jesus estava falando de outro tipo de riqueza De outro tipo de tesouro E de qual tesouro Jesus estava falando? Jesus estava falando da Bíblia A palavra de Deus Jesus falava de valores eternos Ele não estava falando de coisas desta terra De riquezas desta terra, não Ele falava de valores eternos Ele falava dos mistérios que vêm da eternidade Dos segredos revelados por Deus para a nossa vida Ó, a Bíblia, ela ficou escondida por muitos anos Sem a Bíblia, as pessoas não conheciam a verdade Então, olha só Durante mil anos, cerca de mil anos A Bíblia esteve escondida nos mosteiros Nos conventos E lá ela era restrita aos religiosos E os religiosos ali da época Eles ensinavam à população aquilo que convinha a eles Era o interesse político e religioso E eles transmitiam aquilo que lhes convinha Outra coisa, a Bíblia era escrita em latim Era uma língua muito, muito antiga Que poucos tinham conhecimento Então, o povo não tinha acesso A leitura da Bíblia Que coisa triste, não é mesmo, adolescente? Não é como os nossos dias hoje, né? E o Senhor naquela parábola ali Ele falava de um homem Que achou um tesouro E quem foi esse homem? Vocês lembram quem foi esse homem? Este homem foi Martim Lutero Martim Lutero teve acesso à Bíblia Martim Lutero era um monge Quer dizer, era um religioso Que vivia ali no mosteiro E ele teve acesso à Bíblia Ele leu a Bíblia E olhem só Martim Lutero estudou a Bíblia Deus falou ao seu coração E lhes revelou muitos segredos Então, olha que maravilha Martim Lutero se dedicou ao estudo da palavra E Deus mostrou a ele que a Bíblia É uma palavra viva E por que é uma palavra viva? Porque a Bíblia aponta o caminho E quem é o caminho? Jesus Jesus é o caminho Então, se Jesus não se revelar Através da Bíblia Não há salvação Lutero contou os segredos que descobriu a todos Ele não guardou só para ele Aquelas maravilhas Que ele havia descoberto Lutero fez várias anotações E levou essas anotações Ao conhecimento público Vamos ver algumas? Toda escritura é divinamente inspirada E proveitosa para ensinar Para corrigir Para instruir Nós lemos isso lá na carta de 2 Timóteo 3,16 Então, ele descobriu que não há outro livro Não há outro livro de regra e de fé Para que nós pratiquemos A Bíblia é o nosso livro Nós cremos e nós praticamos Naquilo que nós aprendemos Ele descobriu que só há um salvador Porque há um só Deus mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem 1 Timóteo 2,5 Ele descobriu Olha que coisa maravilhosa Que não há outro Não há outro a quem nós possamos recorrer O único caminho é Jesus Jesus, aquele que veio como homem Que morreu na cruz Mas que ressuscitou No terceiro dia E é o nosso único salvador Outra coisa que ele descobriu Que a salvação é pela graça A graça que vem de Deus Porque pela graça sois salvos por meio da fé E isso não vem de vós É dom de Deus Nós lemos em Efésios 2,8 Que coisa maravilhosa Não é mesmo? Lutero deixou tudo o que tinha E entregou sua vida ao Senhor Ele traduziu a Bíblia para uma língua Que todos conheciam Então Lutero contrariou Todas as autoridades políticas E religiosas da época E com isso ele foi muito perseguido Foi perseguido E para não ser morto Ele fugiu E se refugiou Num castelo Lá em Wattenburg Na Alemanha Era o castelo de um príncipe cristão E ele lá ficou Mas vocês acham que Lutero Ficou ali descansando Relaxando De todas aquelas lutas Que ele havia passado Não Lutero ficou trabalhando Em prol da obra do Senhor Lutero traduziu a Bíblia Para uma língua Que todos conheciam E nessa época Gutenberg Que nós conhecemos Como o pai da imprensa Gutenberg Inventou uma máquina De imprimir Uma prensa móvel E com essa invenção Uma Bíblia foi impressa E logo após Outras Bíblias foram impressas E outras Bíblias foram distribuídas Muitas foram distribuídas Na língua alemã Que o povo ali daquele lugar conhecia E depois disso As Bíblias foram distribuídas Em todo o mundo Todos passaram a conhecer a Bíblia Que coisa maravilhosa E hoje nós temos esta bênção De ter as nossas Bíblias De poder ter as nossas Bíblias De poder ler a palavra do Senhor Essa parábola Do tesouro escondido Se relaciona A igreja de Sardes Lá no livro de Apocalipse E Sardes quer dizer Restantes Então O que nós vemos com isso? Que lá naquela época Haviam muitas pessoas Infiéis Que não agradavam a Deus Que ensinavam falsas doutrinas Mas havia também Aqueles restantes Que permaneceram Fieis na fé Permaneceram Fieis na fé E com isso Descobriram esse Tesouro maravilhoso Que hoje nós somos livres Para descobrir E qual é o tesouro maravilhoso Que nós descobrimos? É a palavra revelada Que alimenta a nossa alma Todos os dias Essa também precisa ser A nossa experiência Nós devemos amar Valorizar a palavra de Deus A Bíblia não é um livro comum Vocês sabiam Que a Bíblia Ela foi escrita Por 40 escritores E olha Dentre esses escritores Havia Reis Havia Príncipe Havia Pescador Havia Profetas E havia um boiadeiro Vocês sabiam disso? Havia um boiadeiro? E fica aí a pergunta Para vocês Que livro esse boiadeiro Escreveu? Fica a pergunta Para vocês Então a Bíblia É um livro Maravilhoso Escrito por homens De culturas diversas Mas não há Nenhuma Contradição Na Bíblia Nenhuma Contradição Ela demorou A ser Totalmente Escrita Cerca de 1600 Anos Olhem que coisa Maravilhosa Eram homens Inspirados Por Deus Não é verdade? E a Bíblia Ela traz assim Muitos Muitos Conhecimentos Para a nossa vida Ela é rica Em história Ela é rica Em arqueologia Ela é rica Em cultura Mas vocês acham Que isso salva A vida do homem Não salva O que salva O homem É o mistério Profético Contido na Bíblia Na palavra De Deus A Bíblia É uma palavra De vida Quando nela Nós descobrimos O mistério Profético E quem é o mistério Profético De Deus? É Jesus Jesus É o mistério Profético De Deus Que nós Alcançamos Através Da revelação Guardando A palavra De Deus Nos nossos Corações Nós estamos Preparados Para ir Morar No céu Com Jesus Glória a Deus Então Adolescentes Quando vocês Receberem Aqueles convites Que não Agradam Ao Senhor Quando vocês Ouvirem Aqueles Falsos Ensinos Que não Vem da parte Do Senhor O que é que vocês Devem fazer? Recorrer Aquela Arma Secreta Que nós Conhecemos Aquela Arma Espiritual Maravilhosa Que nós Encontramos Na palavra De Deus Na palavra Revelada Que é o Clamor Pelo sangue De Jesus O sangue De Jesus Que nos Purifica Que nos Liberta Que nos Dá acesso A presença Do nosso Pai Então a Bíblia É uma Palavra De vida Por quê? Porque ela Tem origem Na Eternidade E o Seu Autor Está Vivo Jesus Está Vivo E ele Age No meio Da igreja Através Do Espírito Santo E nós Glorificamos Ao Senhor Porque nós Temos Acesso A esse Segredo Maravilhoso Que é A Bíblia A palavra Revelada Amém Queridos E nós Vamos Cantar Agora Um louvor Maravilhoso Que diz Lâmpada Para os Meus Pés Vamos Cantar Este louvor E a Paz Do Senhor Jesus Lâmpada Para Meus Pés O caminho Ilumina Revelada Por Deus Guiará Guiará Meu Coração A Bíblia É Um Tesouro Descoberto Para Aqueles Que de Jesus Estão Perto A minha Bíblia Vou Sempre Ler Para Mais De Jesus Conhecer Quero Amar A palavra Guardá-la Sempre Em meu Coração Ensinar As Pessoas Que só Jesus É A Salvação A Bíblia É Um Tesouro Descoberto Para Aqueles Que de Jesus Estão Perto A Minha Bíblia Vou Sempre Ler Para Mais De Jesus Conhecer Ler A CIDADE NO BRASIL